Bom, a gente vai dar a sequência, eu quero chamar agora você pra essa reportagem que é demais, gente. É muito bacana essa iniciativa que eu vou contar agora. Um treslagoense, ele se fantasia de homem-aranha e invade festas de crianças carentes na hora do parabéns. Tudo isso é feito sem nenhum custo para as famílias. O projeto Imagine o Herói na Sua Casa já fez a alegria de mais de 30 aniversariantes em nossa cidade. Acompanhe a reportagem da Tati Simon. Quem na infância não sonhava com o seu super-herói favorito? Ter os poderes que eles possuem? Ser amigo de algum grande herói dos quadrinhos? Sonho de criança que o treslagoense Bruno Patrese ajuda, de certa forma, a se realizar. Olha aí, fazendo a alegria da criançada vestido de homem-aranha durante o aniversário de um garotinho de 4 anos. Pegou a rofinha! Tomou-me-aranha! Tem que ter rofinha! Meu Deus, ele vem! Fala, rofinha! Só ajuda o seu pai. Vim aqui hoje ver o seu aniversário, os seus quadrinhos, o que você está fazendo. É? Como é que está a festa aí? Está legal? É, eu sou. Olha aí. Esse vídeo é de 2019, do primeiro aniversário que o Bruno virou homem-aranha e invadiu uma festa infantil. A ideia nasceu bem despretensiosamente, depois que ele comprou a primeira fantasia pela internet. Vi a fantasia do homem-aranha para vender e comprei. E no dia que essa fantasia chegou, eu estava ali próximo, ali no centro, ali chegou. E eu peguei, já coloquei ela e falei assim, já vou colocar e saí ali na rua para fazer um teste. Mas foi eu sair na rua, já parou uma caminhonete com uma criança atrás assim, a mãe e uma criança. E a criança lá, mãe, o homem-aranha, não sei o quê. Falei, caramba, né? Legal, acho que eu vou vestir essa roupa e vou ir nos aniversários aí. E, nossa, mas foi batata, deu super certo e começamos a ir nos aniversários e também entra aquele lado meu, assim, também. Falei assim, não, não vou cobrar nada, não. Porque quando eu era criança, se eu tivesse um supo, quem que não, né, no nosso tempo, não tinha isso. Então, assim, falei assim, cara, não vou cobrar, porque a intenção é ir nessas crianças que não têm condições, né, e tudo. Tudo é feito a jato. Ele veste a fantasia em menos de cinco minutos e invade a festa infantil bem na hora do parabéns. Não tem quem não se emocione com a chegada de um super-herói da Marvel, né? O que era despretensioso ficou sério. Mais um trabalho social que o Patrese abraçou. O projeto Imagine um Herói na Sua Casa ficou suspenso nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia. Mas desde fevereiro deste ano voltou com força total. E até uma agenda o Bruno precisou criar para tantos eventos assim. Tem, porque às vezes a pessoa quer que vá no mesmo dia e às vezes a gente não consegue atender no mesmo dia. Então, eu faço uma agendinha lá e a pessoa, ah, você cobra? Quando você cobra? Falei assim, não, não cobro nada, não. A pessoa não acredita, né? Falei assim, ah, juro, não, mas igual o último que eu fui agora, a moça, não, mas eu quero te dar alguma coisa. Eu falei, não, moça, não precisa, não, a gasolina tá cara, moça, eu quero te dar alguma coisa. Eu falei, não, Deus abençoa e realmente tem sido assim. A Jaqueline, por exemplo, recorreu ao Homem-Aranha versão 3 Lagos aos 45 de segundo tempo, na véspera do aniversário de quatro aninhos do filho dela. É, o meu menino, ele tava focado, antes de começar a festa, no Homem-Aranha, né? Aí, do nada, ele, ah, mãe, eu quero do PJ Maxx. Falei, ah, filho, tá, então vamos. Aí, na noite da festa mesmo, ele, mãe, mas eu queria do Homem-Aranha, eu acho mais lindo. Falei, filho, agora não dá mais tempo. E antes de eu fazer essa organização da festa, eu peguei e mandei mensagem pro Bruno. Falei, Bruno, dia 26 eu vou fazer o aniversário do meu menino, só que a decoração não tem nada a ver com o que você vai. Tem como você ir lá, fazer essa surpresa pra ele? Porque ele gosta do Homem-Aranha, mas criança de quatro anos é uma dúvida cruel, né? Ele, não, Jaque, um dia antes você me manda a localização, me confirma certinho que eu vou. Aí, o Bruno, mas e aí, vai cobrar alguma coisa? Ele, não, Jaque, não vou cobrar nada. Aí, ele chegou lá, não tava nem os convidados sabendo. Ele chegou lá, a gente apagou a luz, ele me chamou, ele tá vestido, né? Me chamou no canto, falou, Jaque, cheguei, vou me ajeitar, tá? Você pode começar a cantar parabéns. Aí, a gente pegou, apagou a luz, ele pegou e chegou. Aí, o meu menino ficou parado, assim, tipo, olhando pra ele, assim, não acreditando. E eu, filho, olha o Homem-Aranha, ele, filho, o Homem-Aranha... Aí, ele acordou, assim, ele, o Homem-Aranha, eu falei, o Homem-Aranha veio pra sua festa. É uma emoção, sabe? Tanto quanto ele, quanto a gente, pai, tia, avó, foi uma emoção pra todo mundo. O meu olho encheu de larga, porque, tipo, na minha infância eu não tive isso, né? Não tive essa oportunidade, igual as crianças de hoje têm, de ter uma pessoa que faz essa colaboração. Então, é uma alegria imensa. O Vitor e a esposa souberam do trabalho voluntário do Bruno através do Boca a Boca. E lá vai o Homem-Aranha alegrar a festa do Eduardo. Ele foi lá no aniversário. E ele tinha acabado de sair de um aniversário, aí já foi lá no nosso, lá. Muito legal, as criançadas, ficou doida na hora que ele chegou lá. Tinha um lá que ficava passando a mão nele, assim, mas você é o Homem-Aranha? Ele, não, eu sou. E o menininho ficava muito legal lá. É muito legal o que ele faz. A criançada ficou doida. O Bruno não cobra um centavo pela apresentação, nem o dinheiro do combustível pra se locomover até a festa. Pra ele, o pagamento vem em outra moeda. Essa ação que é motivar, emocionar a criança, pra mim não tem diferença se ela é rica ou se ela é pobre, sabe? Então, por isso é um motivo de não cobrar. Agora, aqui entre nós, olhando bem, até que o nosso Homem-Aranha se assemelha com o ator Andrew Garfield, que também já deu vida ao personagem. Opa, por isso é um tipo de pedaço que ela é rica ou se 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 ela é rica